Olá a todos, começa agora na TV Unifev, canal digital 53.1, o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votoporanguense. E hoje o assunto principal será o ciclismo, uma equipe aqui de Votoporango, um grupo de amigos, pessoal que se dedica aí, tem no ciclismo um lazer, um esporte, uma atividade física, está se reunindo, se organizando para daqui a uns dias encarar o caminho da fé, que é uma rota que leva aí para a cidade de Aparecida. A gente acompanhou em 2016 o grupo aqui fazendo a sua primeira viagem, daqui a pouco a gente vai até reprisar uma reportagem da época, e é um percurso especial, podemos dizer que é especial, que une bem aí a questão de superar os desafios e também com a espiritualidade. Então eu estou aqui com um papel aqui com vários detalhes dessa viagem, apresentar os nossos convidados de hoje, mais uma vez aqui no programa Meio de Campo, o José Godói, o pessoal conhece por Godói mesmo, ele que tem aí uma vida muito rica no ciclismo de Votoporanga, tem muita história para contar e também está nesse grupo que mais uma vez vai fazer o caminho da fé. São 330 quilômetros e dessa vez 27 ciclistas e 3 pessoas aí no apoio, terá um carro de apoio, mas tudo isso a gente vai saber a partir de agora. Godói, bem-vindo novamente ao programa Meio de Campo. Obrigado aí, Luciano. Mais uma vez, mostrar um pouquinho para a galera o que é o caminho da fé. E abrir já o convite aí para o pessoal se preparando para o ano que vem aí, mais uma turma. Será? Então, dizem que Luciano Guimarães vai estar nessa turma, viu? Ele que dá TV, viu? O Godói é o que mais está se dedicando aí ao ciclismo. Que não seja uma lenda isso. Mas assim, viu? Ele gosta de falar, não sei o quê, pedalei hoje tantos quilômetros, mas eu não sei não, viu? E também aqui, completando o nosso rol de convidados, recebendo no programa o Marquinhos Molero, ele que vai pela primeira vez participar desse caminho da fé e vai falar dos preparativos, né Marquinhos? Bem-vindo à TV Unifec, programa Meio de Campo. Eu que agradeço, Luciano, o convite, né? Lógico, para mim é uma experiência nova, né? A gente está indo porque realmente quer buscar um introspecto aí, buscar um aperfeiçoamento no ciclismo e a gente está aqui para falar da inexperiência, né? Aqui está a experiência, né? E a inexperiência. É um contraponto muito grande, mas eu agradeço e faço as minhas as palavras do Godói. Fica aberto para quem quiser o ano que vem vir conosco, Caminho da Fé 2019, né? Isso aí. Primeiramente, vamos explicar melhor, né? O pessoal em casa que talvez não lembre de 2016 como é que foi essa trajetória de vocês, Godói. Então, explica para o pessoal de casa o que é o Caminho da Fé. O Caminho da Fé, ele originou pelos peregrinos, né? Foram dois senhores de Águas da Prata, criaram, né? Foram a pé até a Aparecida e eles voltaram encantados com o percurso e resolveram criar esse Caminho da Fé. A gente sabe que para a Aparecida, né? Tem muito tipo de romaria, de caminhos, o pessoal vai a cavalo, vai de moto, vai de carro, vai a pé. É, só que esse caminho foi... os ciclistas, né? Tem essa... já tem essa tradição, já, né? Isso. Na verdade, esse caminho, ele é certificado, Godói Compostela. Ele, como eu disse, originou pelo peregrino e foi aberto ao ciclista. Então, hoje, nós chegamos em Águas da Prata, a gente pega uma credencial e ao longo do caminho, nós temos vários pontos que a gente vai carimbando, chegando em Aparecida, a gente entrega essa credencial carimbada e a gente adquire um certificado. Ele é aberto também, por certificação também, junto aos tropeiros, a cavalo também. O pessoal que vai de moto, carro, ainda não tem essa certificação, porque aí não tem tanta sofrência, vamos assim dizer, né? Mas o peregrino, o ciclista, o tropeiro exige muito e ali é fadigante, enfim, é complicado. Então, o mérito, a vontade de chegar lá e receber essa certificação é muito grande. Tem aqui a lista dos ciclistas que vão participar na primeira vez em 2016, foram 16 ciclistas. Dessa vez, 27, tem uma lista aqui com os apelidos aqui, é assim que o pessoal se conhece lá, né? Vai dessa vez o Bocão, o Sidão, o Daniel Vilar, Daniel Met, Ricardinho, Ricardinho, Guilherme, Walter, o Tampinho, o Godói, o Lineker, né, que é filho do Godói, e aliás, um abraço para ele, né, que é um dos maiores representantes de Votoporanga no ciclismo de competição, o Nenê, Guershi, o Cacheteiro, o Dr. Chautes, do Sabu, da UPA, né, vai estar também com vocês, aliás, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que vai ter uma preparação a mais desse ano, o Pablo, o Bailon, o Gordo, o Vagninho, a Dilson, o Davi, ou o David, né, o Bruno, o Cavalo, o Guarnieri, o Moleiro, que é o Marquinhos, o Edinho, o Fabrício e o Reinaldo. E a equipe de apoio terá o Vicente no carro, correto? E o pessoal do ônibus aí, o Ender e... ajuda? É, não sabem o segundo por isso. Não sabem ainda, mas vai ter. Isso. Uma equipe boa. Uma equipe boa, então tá aí, a gente passando os detalhes. E em 2016, a TV Unifev acompanhou essa trajetória, inclusive, depois, né, ao término aí, a gente, com várias imagens, vocês mandaram várias imagens pra gente, a gente foi acompanhando, acompanhou a saída e acompanhou depois, falou com vocês na chegada. E tem uma reportagem bem legal do Ender Rodrigues em 2016, a gente vai rever agora pra ilustrar o pessoal de casa conhecer um pouco mais. Foram cinco dias pedalando, mais de 300 quilômetros, contemplando imagens como essas, registradas por esses amigos, unidos pela fé e por uma paixão, a bike. No caminho da fé, entre Águas da Prata e Aparecida, eles encontraram muitas paisagens, vivenciaram muitas emoções e passaram por momentos inesquecíveis. Tudo isso registrado pelas câmeras do grupo e também na mente de todos eles. A ideia em fazer esse famoso caminho começou de uma conversa entre Vanderlei e outros amigos do Bike Terra. Inclusive, ele nem imaginava que seria um exemplo de superação em toda essa história. E aí, acabei me machucando e até então eu não ia mais pro caminho da fé. Aí eu falei assim, pô, eu paguei, já tá feito tudo o esquema, eu tava no grupo. Eu falei, não, eu vou com vocês e eu acabei pedalando e foi muito bom. Fé, companheirismo e superação. O caminho da fé permitiu aos 16 amigos muitas experiências e que colocassem em prática pelo menos cinco valores que vão carregar pra vida toda. Retrospectiva, porque ali tá sempre pedalando em si, você com a sua bike e pensando no que foi feito na sua vida. O segundo ponto seria o encontro com Deus. Pros religiosos, realmente é um caminho em que vai até a Basílica. O terceiro ponto seria o encontro com a natureza. O quarto ponto seria a importância do outro pra nós. E o quinto ponto seria o desapego das coisas materiais. Retrospectiva, encontro com Deus e com a natureza, se importar com o outro e o desapego de bens materiais foram emoções vividas também por José Godoy e Lineker, pai e filho. Uma experiência que em dez anos pedalando, Lineker jamais imaginou que teria. E pra Godoy, que começou o ano sem esperar a superação desse desafio. Eu fui preocupado com parte física, se eu ia aguentar ou não. E aí o emocional me derrubou, porque é isso que contagiou muito. Pela primeira vez a pedalada foi diferente, né? O caminho da fé não tinha nada de competição. E sim, realmente mesmo, você ter a fé de conseguir fazer todo o percurso. Então é algo novo, né? Totalmente diferente, totalmente desligado do que seria a competição. Aliás, pedalar com o pai não foi exclusividade do Lineker. Guilherme também teve essa experiência e se recorda com um certo carinho. Então meu pai estava presente comigo nessa pedalada, tem 63 anos. Realmente eu senti que era duro pra mim, imaginava pra ele. Ele estava sempre, alguns pontos pra trás de mim, voltava, esperava ele, acompanhava ele. Então foi bem forte isso, todo dia de noite aí. Tá bem? Tá doendo as pernas? Como que tá? O último dia em si, eu via que ele estava desgastado, eu também estava. Mas eu falava, vamos lá, vamos tá chegando. Vai devagarzinho, vai no seu ritmo que tá chegando. Tudo isso, sinal de companheirismo, que é vivido pelo grupo e que marcou ainda mais o caminho da fé. Você, assim, saber que você não tá sozinho ali, porque a parte primordial, acho que é a amizade. Isso aí não tem preço que paga isso. Os mais de 300 quilômetros pedalados, as estradas de terra, os terrenos íngremes e muita altitude que encontraram entre Águas da Prata e Aparecida, em breve devem ser enfrentadas novamente. O caminho da fé tocou mesmo todos eles e, pelo jeito, vai entrar no calendário do grupo. Até eu comentei com meu pai, em 10 anos de ciclismo, acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu passei com a minha bicicleta, foi esse caminho da fé. A gente já tá pensando como vai ser o ano que vem. Durante o momento, a gente falava, não, nunca mais, que isso é sofrimento. Chegamos aqui, vamos marcar outro, porque foi gostoso, foi bom. Então, é bem isso, acho que todo mundo pensa dessa forma. Então, eu acredito que o ano que vem vai ter uma turma legal aí participando. Inclusive, convido vocês pra fazer toda a reportagem ao longo do trajeto, que vai ser legal, vocês vão sofrer junto com a gente. Colocar no calendário pro ano que vem já, com certeza. Colocar no calendário pro ano que vem já, com certeza. Tá então a reportagem e a gente viu aí como que foi o Godoy mesmo aparecendo na reportagem, mostrando os desafios aí. Marquinho, você que tá na expectativa, vê esse tipo de, vê essas imagens, vê o que esse pessoal passou, é o que dá um estímulo, né? Além do estímulo, né? Um frio na barriga. Verdadeiramente, é... Qual que é a sua maior preocupação aí pra esse percurso? Eu, quando recebi o convite, né? Veio no meu WhatsApp particular esse convite pra poder participar do Caminho da Fé. O que mais me deixou, assim, convincente, né? Foi realmente o novo. Tudo que é desafio, eu gosto, né? E quando fala de subida, o Godoy sabe, né? Eu já sou um fã, um alucinado por subida, gosto de subida, sofro demais, mas eu gosto. Então, realmente... Há quanto tempo que você pratica o ciclismo? Eu pratico o ciclismo há um ano e meio, né? E recomendo a todos que têm vontade que venham praticar mesmo, porque realmente transformou e mudou a minha vida. E voltando ao assunto, eu tive essa curiosidade de conhecer também, pelos desafios, né? Que as pessoas falam, é um sofrimento muito grande. Mas o sofrimento, muitas vezes, ele é recompensado pelo introspecto, pela compensação que você tem de você fazer uma análise da sua vida neste caminho. A parte emocional, psicológica, a gente tem que colocar debaixo mesmo, de tudo, e realmente se focar na parte espiritual. Porque a gente comenta, né? O pessoal que tem experiência, né? Que foi neste caminho que as pessoas falam que é maravilhoso, mas sofrido, ela foca muito a parte espiritual. Tem caminhos lá, lugares lá que a gente vai chegar, que você começa a chorar, né? Você dá grito, você realmente quer vencer o seu limite, você tem todo um desafio e realmente a gente vence nós mesmos, né? E essa foi a minha maior convicção, de realmente buscar o inesperado, buscar o novo, mas agregar essa parte espiritual, né? Eu tenho uma particularidade aqui, se o Godoy me permite falar, há muitos anos, né? Minha mãe, antes de falecer, ela tinha essa vontade de me levar à parecida. E ela não teve essa condição porque faltou, né? Ela faleceu e faltou. Então, hoje eu estou indo para esse motivo espiritual mesmo e particular. Muito bom. Ela está onde ela está, né? Realmente com Deus, mas eu estou indo fazer essa... Você não vai fazer esse caminho sozinho, então, né? Não, eu tenho certeza que não. Show de bola. A gente vai falar, vai para o intervalo, já deu tempo aqui. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar com o Marquinho justamente sobre a preparação, né? O pessoal está... Preparação física também, né? Com certeza. A mente, a espiritualidade está 100%, mas a preparação física também. Inclusive, estiveram em Monte Alto recentemente. A gente vai mostrar até um vídeo de lá. Meio de Campo vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua esse papo legal sobre o caminho da fé. A gente vai mostrar até um vídeo de lá.